Quase 70 aparelhos celulares e 9 notebooks foram apreendidos na quinta fase da Operação Sinal. A ação, comandada pela Superintendência da Polícia Regional Metropolitana, foi realizada nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Guarapari. A polícia chegou até estes celulares graças ao rastreamento dos aparelhos. Nós solicitamos a quebra, as operadoras vão nos fornecer aonde aqueles celulares estão sendo rastreados. A grande escuta também diz, que através da quebra, vamos dizer, se está em Vitória, se está em Cariacica, pode acontecer o roubo em Vitória e se localizar lá em Guarapari o aparelho. Não quer dizer que não está sendo um município que houve o roubo. E sim, em qualquer município da grande visão, nós temos condições do Estado saber localizar onde está aquele aparelho furtado ou roubado, através da queda do cadastral. Durante a operação, 26 pessoas foram conduzidas à delegacia e assinaram um termo circunstanciado. Além delas, dois comerciantes foram presos em flagrante. Um em Guarapari, que estava com um celular com restrição. Já em Vila Velha, o comerciante detido estava com 20 celulares, com alguma restrição de roubo ou furto. Em Vila Velha, a loja fica no bairro Paú. O delegado ressalta que o comerciante já é um velho conhecido da polícia. Ele é um conhecido da polícia, que já tem diversas passagens, entre elas de crimes tentativos de homicídio e crimes patrimonial, como de receptação. A gente conseguiu chegar através dele, conforme o próprio delegado comentou, através de denúncias e dentro da investigação, a gente encontrou com ele mais de 20 aparelhos. Em Guarapari, foram 10 pessoas identificadas e 10 aparelhos apreendidos. Tivemos 10 pessoas que foram responsabilizadas pela receptação culposa por aquisição de aparelhos celulares sem procedência, com procedência de restrição e uma prisão em flagrante por receptação qualificada, por se tratar de um comerciante que estava comercializando o aparelho com restrição em seu estabelecimento comercial. A delegada esclarece que a presença da polícia traz credibilidade ao empresário que trabalha corretamente. Não há nenhum motivo para os lojistas ficarem temerosos, se trabalham de forma legal, não tem nenhum motivo para ficar temeroso com a presença da polícia, porque acaba dando a credibilidade de que aquele estabelecimento faz um trabalho dentro da lei. Em Vitória, 15 lojas foram vistoriadas. Um celular foi apreendido. Já em Cariacica, 20 aparelhos com restrição foram encontrados com receptadores. Para a polícia, as pessoas que compram estes aparelhos também cometem crime, além de fomentar este tipo de delito. A subtração de aparelhos celulares, seja pelo crime de furto ou pelo crime de roubo, ainda é recorrente. Recorrente também porque muitas pessoas acabam fazendo uma aquisição imprudente por não consultarem a procedência do aparelho celular que elas estão adquirindo, o que acaba fomentando o crime patrimonial nesse sentido. O crime contra o patrimônio só perde para o crime de homicídios. Segundo a polícia, a recuperação dos aparelhos é importante, já que vai além do entretenimento. O aparelho de celular, apesar do entretenimento que ele oferece ao seu portador, em sua maioria ele é utilizado como um veículo de trabalho. Então, essa é a importância das vítimas registrarem sua ocorrência para que a polícia civil possa estar identificando e fazendo contato com o telefone ali indicado no BU para ser feita a entrega. A polícia reforça que a pessoa que teve o celular furtado ou roubado precisa fazer o boletim de ocorrência e atenção ao procedimento para ter o celular recuperado. Se a vítima faz esse registro, a gente tem ali um BU, mas ela, mesmo que não tenha registrado ainda, ela pode comparecer na unidade que a gente faz o registro e aí verifica se aquele aparelho dela já foi recuperado ou não. A importância é o combate ao crime de receptação, porque esse crime fomenta o cometimento do furto e do roubo. A delegada esclarece que é imprescindível saber a procedência do aparelho antes de adquiri-lo. Para a pessoa que está no comércio, o crime de receptação qualificada não é afiançável em tese de polícia, só lá pelo judiciário. Então, esse cidadão vai ser preso, encaminhado ao CDP e vai passar pela audiência de custódia.